Uma crise, não dá para adorar pílula, institucional, moral, uma crise econômica e uma crise social. Tanto é que eu mesmo tenho votado contra alguns projetos e tenho, digamos, uma rebeldia natural e pela coerência da história é exigido que haja mudança na política econômica do governo. E essa crise institucional se dá em relação à postura, principalmente da Câmara de Deputados, em relação ao governo federal, algo inédito. Eu estou lá no Congresso há quase 30 anos e nunca vi uma postura dessa de o presidente da Casa se posicionar como oposição ao outro poder, quando nós temos que viver na independência dos poderes, mas na harmonia da construção daquilo que é melhor para o país. Então é um momento delicado, eu espero que passe e a gente volte à normalidade, porque nós estamos brincando com algo muito cego, que é a democracia brasileira. E com a democracia não se brinca. Lá atrás houve uma vacilação, nós sabemos muito bem o que aconteceu. E ditadura é ditadura nunca mais. Senador, e como é que você acha que o partido, o PT e o próprio governo Dilma Rousseff pode sair, superar essa crise? Eu acho que é momentos como esse. Essa moçada aqui, essas lideranças aqui é que pode dar o norte. O momento é dialogar, é sair pelo país, conversando com o nosso povo, conversando com nossos líderes, conversando com todo o setor da sociedade e ir construindo uma política que eu chamaria uma grande concertação nacional, suprapartidária e intersindical. O movimento sindical cumpre um papel fundamental. que esse projeto de terceirização, ele já vem nesse sentido de esculhambar as relações entre empregados e empregadores e precarizar o direito dos assalariados. A partir do momento que o movimento sindical, de forma inédita, há últimos tempos, se une e sai a campo com passeatas como essa que eu vi aqui, passeata que eu vi em São Paulo, passeata que eu vi no Rio Grande do Sul, passeata que eu vi no Rio de Janeiro, exigindo o fortalecimento da democracia, não aceitando em forte nenhuma ideia de nenhum tipo de golpe e, ao mesmo tempo, defendendo o direito dos trabalhadores, dos aposentados e combatendo todos os preconceitos. Hoje, dentro do PT, tem críticas ao governo, não é, senador? Hoje, dentro do próprio PT, tem críticas a alguns setores do governo e você é um dos que fazem essa crítica. Qual é o tipo de crítica que você faz? Mas é natural, é natural. Há uma discordância sobre a política econômica liderada pelo Levy. E nós temos que fazer o bom debate, o bom combate. E esse bom debate é que pode aprimorar a política econômica, preservando os direitos dos trabalhadores, dos assalariados, dos aposentados, daqueles que mais sofrem, enfim, dos discriminados. Então, esse bom debate está contribuindo. Tanto que as duas MPs que chegaram no Congresso Nacional, chegaram de um jeito e saíram de outro jeito. Tanto que se falava em uma economia de quase 20 bi, e depois se resumiu algo em torno de 6 bi. Depois, o avanço que tivemos, queremos ou não, queiram ou não com alguns, no debate do fator previdencial, onde o movimento sindical foi fundamental pelo apoio que deu, e agora é na própria valorização dos benefícios dos aposentados, dando espaço para que o reajuste real seja de acordo com o PIB. Tudo isso é possível, desde que haja muito diálogo, muita fala, muita conversa. Política se faz dialogando, conversando. E é isso que eu acho que o governo tem que fazer, dialogar mais com a sociedade no seu conjunto. Não só com os partidos políticos, mas também com as forças da sociedade sub-organizada, como um evento como esse que estamos realizando aqui. Senador, teve um momento em que passou muito a questão da sua permanência no partido, até quando você aguentaria, pelo fato de você se sentir incomodado com algumas medidas. O que eu tenho dito é o seguinte, veja bem, o próprio PT do Rio Grande do Sul soltou um documento essa semana pedindo um congresso extraordinário e com o slogan Muda PT. O que eu tenho dito? Eu acho que o PT tem que voltar às suas origens, às suas raízes e à condição de fazer isso e defender os sonhos que nós sempre brigamos, os ideais que nós sempre brigamos, as causas que guiam as nossas vidas. Eu sempre digo que o que guia as nossas vidas não é um processo eleitoral. O que tem que guiar a nossa vida é as causas que nós sempre brigamos e defendemos e nos dá energia de coração, de alma, energia para continuar buscando uma sociedade melhor para todos. O senador, hoje no Senado também tem uma discussão muito, que temem que o Senado rejeite a indicação do Rodrigo Janot de novo, a recondição do Rodrigo Janot para o procurador-geral. Como é que você acha que o Senado pode receber essa? O Senado vai fazer o debate como sempre fez, de forma soberana, autônoma e tranquila. Eu não acredito que chegue a esse extremo, mas o debate é legítimo, enfim, e que prevaleça a vontade da maioria das duas casas, no caso do Senado especificamente, mas em cada matéria polêmica, como essa e que outra, que prevaleça a vontade da maioria. O senador, só para você encerrar a questão da reforma política, como é que você acha que o Senado deve... Eu estou muito preocupado, eu acho que o maior problema que chega ali é a questão do financiamento privado de campanha. O financiamento privado de campanha é a porta da corrupção. Qualquer empresa pode chegar e fazer uma atuação de 20, 40, 200, 300 bilhões de reais para esse e aquele partido. E, consequentemente, esse desvio de conduta não vai contribuir em nada para o fortalecimento da democracia. Por isso que nós temos que ser muito duro e firme contra o financiamento privado de campanha.